E você tem dívidas? Quer renegociar? Gente, vai até sexta-feira o programa de renegociação do Procon, tá? Oferecendo vantagens e descontos para ficar com o nome limpo na praça. O Albert Silva esteve no Procon e traz as informações pra gente. Termina na sexta-feira o programa renegocia do Procon. As pessoas têm até sexta-feira para procurar o Procon aqui em Trasagos e renegociar suas dívidas. Sobre esse assunto eu converso com o Jurandir Nunes Viana, que é diretor do Procon aqui em Traslagoas. Então o pessoal tem até sexta-feira, né, Jurandir? Sim, até sexta-feira, dia 11. Nós estamos com esse programa ainda aberto, que é o programa do governo federal. E já estamos aí com mais de 100 atendimentos na semana passada. E uma coisa que tem que ficar bem clara é que não é que vai chegar aqui e vai resolver a situação. Isso a gente vai passar para as empresas, vai passar para as financeiras, para o banco. E vai ter uma proposta, uma contra-proposta para tentar resolver. Porque muitas pessoas pensam, ah, eu vou lá e já vou sair de lá já resolvido. Não, tem um trâmite que é feito com as empresas para depois a gente ter uma posição final para ver o que pode ser feito. Porque tem pessoa que tem uma dívida, tem pessoa que vem com 10 dívidas. Então a gente tem que reunir todas as empresas e ver a possibilidade da pessoa para pagar essa dívida. Quais são as negociações que mais saem aqui no PROCON? Mais sai cartão. O cartão é o carro-chefe, é o que mais tem, é o tal do cartão. Porque o júnior é muito alto e vai aquela bola de neve. Então muitos pedidos aqui, a maioria é cartão. Aderindo a esse programa até sexta-feira, quais são as vantagens, Jorandir? É, você está dentro do prazo que o governo federal está com as financeiras, em geral, com todas as empresas que estão dentro do projeto. Então você tendo até sexta-feira, você tem mais facilidade para obter uma resposta, obter um acordo. Se deixar para depois, é o dia a dia normal do PROCON. Bom, nós vamos tentar resolver, porque o prefeito já autorizou o núcleo do superendividamento aqui, em Tregos, no nosso PROCON. Então, para o futuro, nós teremos um núcleo próprio para superendividamento. Então isso vai ser, entra ano, sai ano, todo dia, vai ser um dia a dia normal do PROCON, superendividamento. Então, por enquanto, nós estamos fazendo programas de governo, mas futuramente teremos um programa nosso mesmo. O que o pessoal tem que trazer para amenizar, para resolver a situação, Jorandir, aqui no PROCON? Documento pessoal, todos os contratos que tiver de cartão, de banco, de lojas, se não tiver contrato, traz boleto, traz carnê. Todo documento pode provar que ele está devendo. Que bom, e o pessoal pode procurar aqui, qual que é o endereço? Aqui é o Orestes, Prata, Tibéria, Facinho, aqui na lateral da Universidade Federal 1, aqui no Colinos. Horário de atendimento? Sete às onze, das treze às dezessete. Quantas pessoas já tentaram, até a data de hoje, quantas pessoas já vieram aqui no PROCON, que já passaram? Até sexta-feira tivemos cento e onze já. É só o pessoal procurar que vai amenizar, né? Sim, a procura está grande, sinal que o pessoal está confiando no programa, confiando no nosso PROCON, isso é muito bom. Obrigado, Jorandir. Eu que agradeço, um abraço a todos. Bom, eu conversei aqui com o Jorandir, lembrando que o pessoal tem até sexta-feira aí, para resolver esses problemas, é só procurar o PROCON aqui em Translagoas. Eu volto com vocês nos estúdios. Obrigado, Jorandir.